A Unidade de Carioca fez tudo acontecer para a gente voltar com os mitapes e com o WordCamp. Ricardo Filipe, o Monsenhor Filipe, seja muito bem-vindo. Bom, boa tarde. Espero que vocês gostem da apresentação. Espero que vocês colaborem ou desapareçam. Não é brincadeira, não é exatamente isso. Meu nome é Ricardo Filipe. Monsenhor é um nickname, é um apelido que eu tenho há bastante tempo. Antes de ser um participante da comunidade Wordpress, eu era um pellmonger. Eu programava usando a linguagem Perl. Lá nos anos 90, nesse tempo, eu participava da construção da infraestrutura da linguagem Perl e ganhei esse apelido Monsenhor. Eu gostaria de relembrar que quem permitiu a minha presença aqui, eu venho dos Estados Unidos, de Orlando, Flórida. E essa empresa, chamada Hakibara, que é meu cliente, é uma empresa minha cliente, que na verdade é um produto que ainda não foi lançado, vai ser lançado nas próximas semanas. É um website para freelancers conseguirem trabalhos, ok? Então, o Hakibara pagou minha passagem, minha estadia aqui, o que me permitiu estar presente. Vou ver se funciona isso aqui. Bom, colaborar é uma questão de sobrevivência. Não é uma questão de que é legal, também é, é muito gostoso colaborar, é muito importante. Você está falando com as pessoas, você está ajudando, você ser ajudado, se deixar ajudar, isso também é colaborar. Mas é muito mais que isso. Colaborar é uma questão de sobrevivência. Se você não colaborar, você literalmente desaparece, você morre. A gente tem uma série de exemplos de colaboração no mundo animal, por exemplo. Não são apenas os humanos, não é apenas o homem que é um animal gregário. A gente tem uma série de outros animais que dependem da colaboração para sobreviver, ok? A gente sozinho no planeta, sozinhos em algum lugar, normalmente a gente não consegue fazer a coisa. Até aquele ditado, né? A união faz a força. É o supra-sumo do conceito de colaboração. A gente fica mais forte, a gente fica mais à vontade. É preciso ter cuidado também, não é? Muitas vezes a colaboração insere ruído e chega a destruir um trabalho, né? Mas não tem uns detalhes aqui importantes. Bom, em cima da questão da colaboração, eu gostaria de trazer o conceito de cultura e negócios. Comunidade. A gente vai fazer um painel de comunidade agora há pouco, né? Quando eu era professor na Estácio, as pessoas, os diretores, ficavam gozando com a minha cara. Porque eu sempre falava da comunidade. Porque a comunidade é de desenvolvedores, porque a comunidade é de professores. Porque aí a diretora da Estácio, a minha, aqui na Presidente Vargas, falava, Ih, chegou o líder da comunidade da Rocinha. Então, aqui no Rio de Janeiro, a palavra comunidade te leva a ter a peixa de ser um marginal. É porque não se está entendendo o que é comunidade. Hoje, comunidade tem o tempo, parece que você é comunista. Ah, se você é da comunidade, então você é comunista. Não quero saber de você, você é um marginal, é um criminoso. Não. Comunidade tem outro sentido. Comunidade são coisas comuns. O que é comunidade? As pessoas têm a mesma vontade, gostam da mesma coisa, trabalham com o mesmo produto. Nós somos a comunidade WordPress. Todos nós temos alguma ligação com o WordPress. Cultura. Cultura é o que nós somos. Cultura é o que aprendemos quando somos crianças. Cultura é o que fazemos no nosso dia a dia. É a comida que a gente come, é a roupa que a gente veste. Cultura é o que nos identifica. É o que eu sou a minha cultura. Eu sou carioca. Então, isso é a minha cultura. Isso me identifica. Isso cria a minha moral. Isso cria a minha ética. Porque a cultura é uma coisa fundamental. Lá nos Estados Unidos, a gente tem um problema gravíssimo com a questão da cultura. Porque na cultura americana, a cultura não é considerada uma coisa real. Então, eles consideram cultura como entretenimento. Arte não existe. Existe entretenimento. Isso é terrível. Se você vai nos Estados Unidos, você vai ver que a música, por exemplo, tocada, está diminuindo. Você não escuta mais música de Beethoven. São malucos lá que vão escutar isso. Mas eles escutam música da Broadway. Certo? Por quê? Porque é cultura americana? Não, porque vende. Porque é entretenimento. Aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, a cultura é muito importante. Eu tenho muito orgulho de viver nesse país por causa disso. A cultura brasileira é importante e respeitada. Vocês não têm orgulho de serem cariocas? Não têm orgulho? Ou não sei, carioca, talvez nordestino? Ou tem orgulho de, sei lá, de gostar de comer alguma comida? Vocês não se identificam com isso? Isso é importantíssimo na nossa vida. Negócios. Cara, isso está tudo ligado, né? Sem cultura, sem comunidade, eu vou vender o quê? Então eu vou precisar de ter um conceito, um produto, um esforço de marketing imenso. Eu vou ter que injetar coisas entre vocês para poder vender. Eu vou ter que criar uma identidade. Mas eu posso utilizar o que a comunidade já tem, o que todo mundo tem em comum aqui, né? E a cultura, o que as pessoas se identificam, né? Tem um conceito interessante de marketing e negócios, né? Quem gosta de Coca-Cola aqui? Quem bebe Coca-Cola? Muita gente? Olha, só muita gente, por exemplo. A Coca-Cola, ela vende uma coisa que está em vocês. Ok? A gente não bebe Coca-Cola porque a Coca-Cola mandou. Não, é porque eu gosto da Coca-Cola. Ok? Sério mesmo? Você gosta de um produto preto, líquido, que sai bolha? É verdade? De onde que veio isso? Parece um líquido de bruxa, né? Horrível. Mas você gostou. Doce. Aquele é tão doce que faz mal, gente. Mas a gente gosta. Isso está dentro da gente. Isso é identidade. Cultura. Coca-Cola é cultura. Ok? Então, essas três palavras... Eu fiquei um tempão falando sobre essas três palavras, né? É importante. Como é que a gente faz isso, né? A gente vive numa selva. Isso é terrível. A competição é uma das coisas mais importantes da nossa sociedade. E isso a cada dia está mais forte. A cada dia a gente compete mais com o outro. Não apenas no nosso trabalho, mas no meio da rua. Andando, atravessando a rua, dirigindo o carro. O cara quer passar na sua frente. Não é? Competindo. Isso é uma selva. É como se fôssemos animais competindo por uma presa ou por um pedaço de vegetal, se eu for... Então, como é que eu faço para sobreviver nessa selva competitiva, cheia de predadores? O que vocês acham? Colaborando, né? Esquecendo a competição. Tem um termo interessante que foi desenvolvido em Harvard, que é a coopetição. Que é uma forma de você aproximar a competição da cooperação. Existe um momento no negócio em que você tenta, por exemplo, criar um novo mercado. A Coca-Cola quer lançar... A Coca-Cola, a Pepsi e, vamos dizer, uma outra empresa de refrigerantes quer lançar esse produto na China. Como é que eles fazem? Eles fazem uma joint inventory e começam a dar esses produtos de graça na China. Certo? Viciam as pessoas nesse líquido preto que tem bolhas e lançam isso no mercado. Essas empresas se juntaram e fazem coopetição. Porque sabem que daqui a pouco elas vão competir entre si. Mas já é um bom começo, né? Ajudar um amigo é que é o problema, né? A ética da comunidade, da colaboração e solidariedade. Solidariedade. Solidez. Não é? Quando eu falo de solidariedade, eu estou falando em ajudar o outro. É assim que a gente entende. Solidariedade vem da palavra solidez. Isso é sólido. A coisa se solidifica quando eu tenho cooperação. Quando eu tenho a participação do outro. Então, se eu sou solidário, se eu vejo o outro, se eu tenho empatia, eu estou fazendo a coisa ficar mais sólida, a coisa ficar mais firme, a coisa ficar mais real, né? Então, a comunidade é a colaboração com solidariedade. Existem duas formas de você colaborar. Como eu estava falando. Você pode coopetir, pensando que depois eu vou matar o cara que eu estou ajudando agora e roubar tudo que é dele. Ou eu posso ser solidário. Depois que eu consegui armar aquela coisa toda, a gente continua trabalhando junto. Por que não? Eu não vou querer eliminar só porque eu quero ganhar o mercado. Tem espaço para todos, né? Vou colaborar com solidariedade. A gente deve sempre tentar resolver os problemas. Eu sempre vou ter problemas à minha frente para resolver. A minha solução sempre vai ajudar alguém, porque certamente a gente vive no mesmo ambiente. Certo? O problema que eu tenho é o problema do meu par, do meu amigo. Então, se eu conseguir resolver esse problema, eu não posso deixar essa minha solução como um segredo. Isso é de um egoísmo, de uma porrice imensa. Se eu passar essa solução para o meu companheiro, para o meu amigo, para o meu vizinho, até para o meu inimigo, eu vou estar fazendo a sociedade evoluir. Eu elimino o problema da sociedade. Eu melhoro a vida de todos. Eu vou melhorar a minha vida também. Porque eu vou eliminar essa questão toda. Mas... Há pessoas que não aceitam ser ajudadas. Isso é um problema. Isso é um problema gravíssimo. Aceite ajuda. Não apenas compartilhe a solução que você tem. Mas se alguém tem uma solução para o seu problema, escute, aprenda. Não seja egoísta. Não tente resolver tudo sozinho. É muito melhor resolver em conjunto. Ouvir, ao menos, o que o outro te fala. Ok? Não ache que aquilo é um segredo seu. Nem pense que você vai resolver por si só. Não pense que porque alguém te ajudou, você está devendo alguém, a esse alguém, alguma coisa. De forma alguma, gente. Não é uma questão de dívida. Não é uma questão pecuniária. É uma questão de ajuda, de participação social. Então, uma das coisas mais importantes, além de permitir que os outros o ajudem, é você retribuir. Quer dizer, não basta você ser legal, não basta você tratar os outros com uma educação. Não é apenas isso. Você deve retribuir. Então, se alguém te deu alguma coisa, procure retribuir de alguma forma. Se alguém chegou e te espancou e te levou para o hospital, retribua também. Isso faz bem para a sociedade. Retribuição tem dois lados, para o bem e para o mal. Se você não fizer isso, você vai estar destruindo a sociedade. A gente tem que ser justo. É muito difícil, por exemplo, tratar cliente. Cliente sempre tem razão. Aí o cliente chega e te espanca, te trata mal e não sei o que. Não aceite esse cliente. Não vale a pena. Retribua. Trate ele mal. Certo? Mas é claro que tem exceções. A gente precisa também, porque senão a sociedade vai acabar. Se muitas pessoas vierem contra mim, eu devo estar errado. Certo? Então eu tenho que me modificar um pouco. Há exceções. Eu tenho que também entender a situação e saber me adaptar. Muitas vezes eu estou querendo dar uma coisa, até aquela velhinha que está aqui desse lado da rua, olhando assim para o chão, passando aquele monte de carros, aí os carros param, a velhinha anda assim para a frente. Aí eu vou lá. Oh, a velhinha quer atravessar a rua. Eu pego ela e ajudo ela a atravessar a rua. Levo ela até o outro lado da rua. Ah, não sei o que. Aí a velhinha é desesperada, não sabe. Eu te ajudei, não. Eu não queria estar lá porque eu estou esperando a minha netinha que vem me pegar. Entenda a situação. Muitas vezes ajudar, sem saber o que está fazendo, também é atrapalhar. Então vamos entender. Há exceções importantes que a gente tem que entender. ajudar um amigo. Essa questão é sensacional. Vocês conhecem a licença GPL? Quem sabe o que é a licença GPL aqui? Mais alguém sabe? É a GNU Public License. O WordPress, ele é licenciado pela licença GPL. Ou seja, para eu usar qualquer coisa, qualquer software, eu tenho que assinar uma licença. Por exemplo, para usar o sistema da Apple, eu tenho que pagar a licença da Apple. Você paga quando você compra o computador. Você tem que pagar a licença de alguns sistemas, etc. A licença GPL, ela é uma licença que é virtualmente de graça. Mas é muito mais que isso. E tudo isso começou com esse senhor, o Richard Stalman. O Richard Stalman, ele trabalhava no MIT. Ele usava... O Stalman era um programador de schmunks, em Massachusetts. E ele tinha uma impressora, a impressora igualzinha a essa aqui, da Xerox. Ok? E havia uma questão. Hoje em dia, as impressoras são muito mais eficientes que essa. Que é um monstro, monstruosa, não sei o quê. E havia um problema grave. Quando o papel embolava na impressora, você não sabia que isso tinha acontecido. A impressora travava e ficava um monte de impressões para serem impressas sem que ninguém soubesse. Aí você ia lá pegar a sua impressão e via Pô, impressora, a impressora está travada. Como é que a gente vai fazer? Aí chamava o técnico. Aí o técnico tirava aquele bolo de papel que estava dentro da impressora. E a impressora começava a imprimir. Só que tinha impressão de uma semana preso ali e começava a pular, né? Então o cara ficava duas horas esperando imprimir as coisas atrasadas até chegar o papel dele. E ninguém estava usando a impressora por causa disso. Ela tinha quebrado. O Stallman, ele se tocou que isso era um problema insólito. Então o que ele fez? Ele criou um programinha que simplesmente mandava um e-mail para a pessoa que tinha mandado imprimir aquele documento dizendo, ó, passou dez minutos e o seu documento não foi impresso ainda. A impressora está quebrada. Por favor, pede o auxílio do técnico. Isso resolveu o problema da impressora quebrada. Ok? Só que ele pensou, por que esse programa não vem junto com a impressora Xerox? É um programa externo. É só instalar ali no software, no sistema que roda a impressora que vai resolver o problema que acontece no mundo inteiro. Então ele tinha essa visão. Isso é um problema meu, que eu tenho aqui no meu laboratório, que se eu resolver, vai ajudar todo o planeta. Certo? Bom, o que ele fez? Ele foi até a Xerox. Ele encontrou com o pessoal da Xerox, na Carnegie Mellon University. Ok? Um amigo dele, que trabalhava na Xerox, estava lá na Carnegie Mellon. É aquela impressora ali na mesa. E ele foi falar com o amigo. Ó, cara, eu resolvi o problema. Você sabe que essa impressora da Xerox, que era caríssima, né? Dá para entender para o tamanho dela, né? Costava centenas de milhares de dólares para ter essa impressora. Então ele resolveu, resolveu simplesmente. Vamos colocar um script aqui que avisa quando a impressora está com o papel embolado, né? Aí o amigo dele falou, olha, a gente não pode conversar sobre isso. Se alguém sabe que eu estou conversando sobre isso com você, eu vou ser demitido e você vai receber uma multa enorme. Porque eu tenho um contrato de undisclosure com a Xerox. Quando eu escrevi esse sistema, eu tive que assinar isso. E eu não posso conversar sobre isso com ninguém. Aí o Stalman falou, peraí, mas eu sou seu amigo. Eu não estou fazendo nada com a Xerox, eu estou te ajudando. Você que vai fazer isso, não sou eu. Ele falou, eu sei, mas não sou eu. Eu respeito o contrato. Ele falou, você prefere a minha amizade? O Stalman falou para o amigo. Você prefere a minha amizade ou você prefere passar por cima desse contrato? E você resolve o problema. Aí o cara falou, infelizmente, eu não posso ter a sua amizade se você destruir a minha vida com essa solução. O Stalman não entendeu nada. Ele falou, mas como assim? Não é possível isso? Então ele começou a pensar. Isso era em 1983. Em que ele teve essa ideia. Então ele pensou, puxa vida, vamos criar uma nova licença de software que permita que eu ajude o meu amigo. Certo? Isso é a licença GPL. A New Public License. Eu vou voltar a falar sobre isso. Colaborar. Animais vivem colaborando. Mas nem tanto. Os animais, eles também se sabotam. Vocês devem ter visto já em documentários, na TV, ou histórias, Por exemplo, leões matando uns aos outros para governar uma matilha, lobos, abelhas destruindo o enxame do lado, e coisas e tal, formigas se matando. As comunidades animais, elas se destroem, elas se sabotam. Sempre. Então a gente tem um... Quer dizer, tem um monte de animais associados. A gente tem... Eu não sei onde que eu coloquei isso. É o Robert Axelrod, que é um professor da Universidade de Michigan. Ele criou nos anos 80 um trabalho analisando isso. Porque ele fez um estudo científico sobre como é essa questão da colaboração e da sabotagem entre os elementos, os indivíduos de uma comunidade. Ele chegou à conclusão que as comunidades em que os indivíduos se sabotavam menos do que colaboravam entre si, eram melhores, evoluíam. E as comunidades em que havia mais sabotagem simplesmente se extinguiam. Que é fácil de entender, né? Se todo mundo começar a sabotar um ao outro, no final não vai sobrar ninguém. Vai sobrar só o mais forte. Provavelmente. No final sobram os dois mais fortes e um mata o outro. A comunidade acaba, né? Então a colaboração é básica nesse sentido de sobreviver. Mas, curiosamente, o Robert Axelrod também descobriu comunidades em que havia apenas sabotagem e essas comunidades cresceram, evoluíram. E no final de alguns meses, todos os indivíduos dessa comunidade só colaboravam entre si. Que é uma coisa muito curiosa. Então ele começou a tentar entender, mas como é possível isso? Aí ele descobriu. E descobriu também outras comunidades menores em que todos colaboravam. em determinado momento, todos começaram a se sabotar uns aos outros e a comunidade ruiu. Como isso é possível? Ele começou a perceber que havia um elemento que era o ruído, o engano, o desentendimento. Você vê uma coisa e acha que é outra. Como a velhinha que quer atravessar a rua, que você acha que ela quer atravessar a rua, não quer nada. Ela está esperando a netinha dela. Então é necessário entender o que está acontecendo, mas muitas vezes isso é impossível. Então quando entra ruído e o sentido das coisas trocam, você pode fazer um lugar totalmente inóspito se tornar um paraíso ou um paraíso se tornar um inferno. Ok? É o ruído, o engano. Ok? A coisa que você não entendeu. Societar, associação, são grupos de indivíduos que se relacionam para conseguir os mesmos objetivos. Objetivos comuns de uma sociedade. O bem comum. O que é bem comum? O que será que é bem comum? Depende de onde a gente está, né? Aqui, por exemplo, o bem comum para nós é esse teatro. Se você ver, por exemplo, alguém chegar aqui, ó, nós vamos jogar uma bomba nesse teatro, aqui todo mundo vai desaparecer. O que vocês fariam? A gente vai tentar fazer uma coisa para evitar isso. Então a gente sempre tenta preservar o bem comum. bem comum, ok? Porque o ruído sempre, esse tipo de ruído que eu estou falando, ele sempre estaria relacionado ao bem comum. O que compõe, o que define a associação, a sociedade. qual é o bem comum do povo carioca? Cultura carioca. Ok? Além, é claro, da cidade, dos ônibus, dos automóveis, ou sei lá, dos prédios, né? Mas a cultura, o nosso bem comum, o que nos identifica é a nossa cultura. Então, quando a gente fala de bem comum de uma sociedade, a gente não pode esquecer de falar da cultura. Comunidade. Tem vários tipos de comunidade. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso na mesa de comunidade. Tem muitos tipos de comunidade. Você pode ter a comunidade, pensar a comunidade brasileira, mas você pode pensar a comunidade do WordPress, que é menor, é muito menor do que a comunidade brasileira. Eu posso pensar também a comunidade da Rocinha, por que não? Eu posso pensar também na comunidade dos professores primários. Comunidade é uma coisa muito ampla, né? As comunidades religiosas, políticas acadêmicas, militares, empresariais. E aqui está uma coisa muito importante. As empresas formam comunidades. Quando você está dentro da sua empresa, aquilo é uma comunidade. Qual seria o bem comum de uma empresa? sei lá, o produto da empresa? Ou será que é a cultura da empresa? É um mix, né? Eu diria que é simplesmente as pessoas. O bem comum de uma empresa são as pessoas. O bem comum de um negócio, o que seria? São as pessoas que estão atrás desse negócio. Não é o produto, não. O que é bom na Coca-Cola? Será que é aquele produto preto ou será que é o prazer de beber a Coca-Cola? Não importa o produto preto que solta bolhas. O que importa é o prazer. Tinha uma frase da Coca-Cola antigamente que era isso é que é Coca-Cola. Não sei se vocês lembram dessa propaganda, né? Quer dizer, isso é que é. É a frase mais maluca, né? É uma coisa pessoal, né? Isso é o mais importante. É a personalidade de cada um. É a individualidade. Por isso que é tão importante a empatia. Se você consegue culturalmente se identificar com o outro, você pode gerar um negócio incrível ali. Quando você está fechando um negócio, uma questão empresarial, o que você está fazendo na verdade é convencer a outra pessoa que nós temos um bem comum e que esse bem comum vai ser realizado quando o negócio for fechado. Ok? Como é que eu consigo ir, por exemplo, a passagem para vir para cá que não é barata minha estadia aqui por um mês do Hakibara? Porque isso é um bem comum na minha negociação com esse cliente. Então, ele achou que era muito importante que eu viesse aqui apresentar essa palestra sobre colaboração, negócios, defendendo o nosso bem comum. GPL e no Public License ou como ajudar um amigo. Vamos tentar ajudar. Não é razoável não poder ajudar um amigo que estava impedido de receber ajuda sob uma licença proprietária. A gente acabou de falar disso. Eu acho que todos aqui sentiram, ficaram meio chateados, naquele momento em que a gente viu que o Stalman queria ajudar um amigo e o amigo não podia ajudar porque tinha uma licença que impedia eles de conversarem sobre aquele assunto que era o sistema da impressora. Ele não podia receber ajuda. Então, o Stalman cria as quatro liberdades. Então, ele fala, a partir de hoje todo sistema de software precisa ter essas quatro liberdades. A liberdade de executar o programa para qualquer propósito. Então, eu tenho um programinha de computador. Eu posso usar ele. Se eu não puder usar esse programa não faz o menor sentido eu ter comprado ele. Para qualquer propósito. Isso é importante. Para o bem ou para o mal. Isso também é muito importante. Segundo, estudar o programa, saber como ele funciona e adaptar o programa às suas liberdades. Essa é a liberdade número um. A primeira é a liberdade número zero. Isso aqui é um jargão de programador de computador, que usa arrays, tem apenas, começa com zero, não com um. A liberdade zero é de executar o programa. A liberdade dois é de entender, estudar, ler o código. Eu tenho que ter acesso ao código fonte, senão não vou poder adaptar. E aí está diretamente ligado àquela questão da impressora. Aquele programa compilado, da Xerox, escrito em C. É necessário que eu tenha acesso àquele código para adaptar a minha realidade, a customização da minha empresa, da minha universidade, do meu case. É necessário isso. E eu devo ter essa liberdade, a liberdade de redistribuir cópias. Isso já começa a ficar complicado. Certo? Então, se eu tenho um programa, eu comprei esse programa, veja bem, paguei 10 mil dólares nesse sistema de bancos de dados. Ok? Você acha que eu tenho o direito de distribuir para todo mundo? De graça? Por que não? Ok, está acabando. Não se preocupe. Por que eu não teria o direito e a liberdade de fazer isso? Você comprou uma licença pela lei, né? É uma questão legal, mas não é uma questão justa. Em muitos casos. Muitas vezes, essa licença não é legal. então, o Stalman, ele injeta essa liberdade de redistribuir as cópias de modo que a gente possa ajudar o próximo. Ele também vai poder usar esse programa. E a liberdade, finalmente, de aperfeiçoar o programa. Quer dizer, eu vou poder não apenas entender como ele funciona, mas injetar código, customizá-lo da maneira que eu quiser. ou seja, acesso ao código fonte é um pré-requisito. Não apenas ao código fonte, mas reescrever esse código fonte. A catedral e o bazar é a questão importante sobre o software livre. Porque a gente tira a coisa da catedral. A empresa que fechou o código fonte é como se fosse a igreja, onde você tem uma biblioteca que ninguém pode acessar. é melhor você levar isso para a cidade, para o burgo, e lá você vende ele. A igreja, ela tem um dinheiro que vem de muito tempo, do ouro que está guardado lá dentro, das coisas que estão guardadas no museu da igreja. Não. Na cidade, no burgo, no bazar, onde todos compartilham tudo, há um crescimento, a coisa vai muito mais forte, há um compartilhamento. Existe colaboração. O jogo da vida do Axel Roth é exatamente o que eu já falei aqui, ser gentil, perdoar e retribuir, mas nem sempre. Cooperar, solidariedade, empatia. A gente se compreende parte de um sistema. A gente tem que entender qual é o sistema que a gente está, quem que a gente vai ajudar, se essa pessoa quer, precisa da ajuda ou se eu estou enganado. Tem ruído nesse sistema? Que ruído é esse? Vamos nos ajudar, mas entendendo o que está acontecendo. Isso é importante. Colaborar. cooperar. Co-operar. Co-operar. Há uma diferença importante entre labore, trabalho, e operar, operação. O colaborar é você estar dentro daquele trabalho, colaborando. O cooperar é operar a coisa junto, é um pouco mais prático. O entendimento das palavras é muito importante. interessante também trabalho vem da expressão trepalho, que é um instrumento de tortura. O cara ficava sentado em cima de um pedaço de madeira sentindo dor. Isso era o trepalho. Então, se compara o trabalho a essa tortura, o que é uma loucura da nossa linguagem. Então, não vamos confundir trabalho com colaboração, com pena. Não é bem isso. Cultura, a gente já falou tudo isso, entretenimento é consumo. Acho que foi a primeira coisa que eu falei aqui. Porque cultura é colaboração, é identificação. Entretenimento é consumo, é dinheiro. Ok? É muito diferente uma coisa da outra. Isso é básico para a gente entender a moral do que a gente está vivendo. Ok? E negócios envolvem competição, que eu também já falei, que é você estar ajudando uma empresa que se ajuda com a ideia de no futuro destruir o outro para ganhar o que o outro me ajudou a conseguir. Só o mais forte vai vencer. Não é? Isso não vai dar certo. Agora, colaboração é muito diferente. É manter os negócios depois. Ok? Não é coopedição. Cuidado com essa palavra. É uma palavra que aparentemente é bonita, mas que tem uma armadilha no futuro. Bom, muito obrigado por estar presente aqui nessa palestra, por estar presente nesse evento. Nossos planos para o futuro é manter essa colaboração. A gente está sentindo falta de uma instituição que mantenha essa colaboração, essa alegria, essa festa que a gente está sentindo aqui. por que está todo mundo feliz e curtindo isso? Porque a gente está compartilhando. Só que isso custa dinheiro, gente. Vocês não achem que esse evento aqui foi grátis. E o pagamento, o valor desse ingresso que foi pago não é suficiente para pagar tudo isso. Ok? A gente precisa ter mais dinheiro. A gente precisa ter instituições que suportem esse tipo de coisa. Manter uma comunidade não é barato. Não é uma coisa simples. É trabalho duro. Esse evento aqui tem milhares de horas de trabalho. Não é só isso aqui. Então, a gente precisa fazer uma instituição para fundar eventos como esse, projetos de software livre, serviços cooperados, atividades relacionadas à infraestrutura da comunidade, voltando à colaboração, inovando a cultura e os negócios na nossa sociedade. Então, atenção. Vocês vão ver em algum momento aqui essa instituição surgindo a partir de hoje. A partir desse momento. Para quê? Para fundar isso aqui. Não significa que vocês vão ter que pagar. não é isso. Provavelmente vai haver um valor simbólico de cada um. Mas a gente precisa de ter as empresas, os interessados, o governo, instituições que têm interesse nisso para fundar essa sociedade. Muito obrigado. Se alguém tiver perguntas, por favor, me procure depois. Eu sei que vocês têm muitas perguntas. eu convido vocês a falar comigo pessoalmente. Eu coloquei meu e-mail ali. Por favor, não mandem spam. Eu vou saber quem mandou. Eu vou hackear o computador de vocês. Não é brincadeira. 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 Muito obrigado. Obrigado. Ricardo, qual a importância de retomar com o evento, não somente no Rio de Janeiro, mas de movimentar e fortalecer a comunidade em todo o Brasil? A comunidade de Wordpress é a comunidade de software livre mais importante ou que tem mais possibilidade de crescer e de influenciar e de oferecer coisas boas. Oferecer bons produtos para o mercado. E, por alguma razão, a comunidade de Wordpress meio que perdeu força desde 2019. não tem a ver com a Covid, mas a Covid conseguiu destruir um pouquinho mais, diminuir um pouquinho mais. Percebendo isso, no ano de 2022, a gente resolveu tomar esse desafio para nossas mãos e eu e o Elton, Elton Medeiros, nós começamos a conversar todas as segundas-feiras numa videochamada e encontrar soluções. como é que a gente vai fazer para trazer essa comunidade de volta? Como é que a gente vai revitalizar isso? E encontramos várias ideias, começamos a conversar com as pessoas e aquele encontro nas segundas-feiras passou a ser uma coisa importantíssima em que a gente conversava, a gente convidava alguém de duas pessoas passaram a ter três, quatro, cinco, quinze e começou a se formar uma comunidade enorme. e o WordPress tem uma comunidade no Brasil, mas que está ligada a uma rede social chamada Slack, um aplicativo. Então, a gente começou a juntar esse pessoal do Slack e o WordPress usa um outro aplicativo chamado Meetup. A gente começou a usar o Meetup, conseguimos o apoio novamente da fundação WordPress, então chegou o Felipe, que é membro da Automattic, que controla a fundação WordPress, e pronto, então nós nos integramos novamente, juntamos as comunidades que estavam espalhadas e meio perdidas. E o que é preciso fazer para daqui para frente o movimento não parar e a comunidade crescer e se fortalecer cada vez mais? É, não parar, quer dizer, segunda-feira a gente já tem uma reunião, então a gente vai fazer um rescaldo, vamos tentar entender o que foi bom, o que foi ruim nesse evento. Felizmente, eu acho que 90% foi perfeito, foi muito legal, a gente tem um evento incrível acontecendo aqui ainda, então a gente vai reformular, vamos melhorar ao máximo possível, vamos tentar envolver com as comunidades de todo o Brasil, unificar isso tudo, e ano que vem nós teremos o World Camp Brasil aqui no Rio de Janeiro. Essa é a nossa meta, quer dizer, ao invés de ter 200 pessoas participando ativamente aqui presentes, provavelmente a gente vai passar para mil ou duas mil pessoas. para o Brasil. Música 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 Legenda Adriana Zanotto